Hoje eu vou começar o vídeo com essa cara toda lavada. Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma maquiagem que eu sempre estou fazendo para gravar os vídeos, por isso que eu estou com essa cara toda lavada no início desse vídeo. E eu vou compartilhar com vocês essa maquiagem bem rapidinha, bem fácil, bem prática para gravar vídeos. Então vamos lá. Enquanto eu vou prendendo aqui, gente, o meu cabelo para eu começar a fazer essa maquiagem, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se para caso você ainda não é inscrito, gente, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo para mim também, comenta aqui abaixo o que você está achando desse vídeo, como que está sendo também a maquiagem de vocês ultimamente, comenta aqui abaixo o que eu quero saber. Para começar, gente, eu vou preparar minha pele, eu vou usar esse booster do Agostinho Fernandes, esse booster que é um primer, e eu vou aplicar os pontinhos centrais aqui do meu rosto para fechar os poros. Como base eu vou usar esse BB Cream da L'Oreal, e vou aplicar em todo o meu rosto para dar uma cobertura bem uniforme, uma cobertura bem levinha também, que eu amo. Pronto, gente, já apliquei a base, agora eu vou usar esse corretivo da Maybelline para corrigir as minhas olheiras. Eu aplico esse corretivo, gente, nas olheiras e nos pontos que eu quero iluminar, sabe? Aqui, 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 por isso que eu gosto de aplicar ele assim, fica super naturalzinho e dá uns pontinhos de luz, sabe? Eu amo esse corretivo. Aí eu venho espalhando o corretivo, gente, com o mesmo pincel que eu apliquei a base. Eu gosto que eu acho que o acabamento fica mais natural e... Antes eu gostava de espalhar o corretivo com a esponja, mas a esponja ela suga muito produto, suga muito corretivo. E com o pincel, esse pincelzinho kabuki chanfradinho, o corretivo fica aqui. Eu só deixo ele uniforme na pele, mas ele não sai do lugar, ele está aqui. Agora, gente, enquanto tudo isso aqui vai secando, né, o corretivo e a base, eu vou corrigir minhas sobrancelhas, tá? Eu vou usar o meu kitzinho de guerra, que é a sombra Una da Natura e esse pincel da Ruby Kisses, que eu amo. Agora, gente, eu vou aplicar o pó, vou usar esse pó da Ruby Kisses, que é o pó banana, que é aquele pó retoque nunca mais, que ele é muito bom pra pele oleosa. Mas ele, inclusive, tá no restinho, tá quase acabando. Eu sou viciada nesse pó. O blush eu vou usar esse da Natura, esse rosinha queimado, bem bonitinho. Então, gente, pra pele é isso. Agora vamos para os olhos. Eu vou usar essa paleta da Ruby Rose. Vou usar esse marronzinho pra fazer o côncavo. Gente, pro côncavo é isso. Agora eu vou aplicar essa sombra grafite, que vocês citam aqui, que é um tonzinho bem... Bem grafite, grafite bem escuro, ó, tá vendo? Vou aplicar ele. Aqui na minha pálpebra. Aqui, lindo. Acho que eu nunca usei esse tom dessa paleta. Ó. Gostei. Aí, ó, volto com esse pincel pra dar acabamento aqui e esfumar essas duas sombras pra ficar tudo misturadinho, ó, como fica. Pro olho é isso, gente. Agora eu vou marcar a parte de baixo com a mesma sombra que eu apliquei no côncavo, com esse pincel aqui. A mesma sombra que eu apliquei no meu côncavo, eu vou aplicar aqui embaixo. Gente, eu resolvi fazer um delineado no meu olho. Faz tanto tempo que eu não faço delineado, então vou usar esse delineador em gel da Unimekam. E vou fazer um delineado no meu olho. Faz tanto tempo que eu não faço, me dá vontade. Vou fazer um delineado bem sutil. Vou fazer aqui. Olha, gente, vou deixar assim, bem sutil. Agora eu vou fazer do outro lado. Esses dias todos em casa, sem sair, então... Faz muito tempo que eu não faço delineado. Agora, gente, vou usar essas duas máscaras de cílios. Primeiro eu vou aplicar essa da Avon, que é uma máscara que não é a prova d'água. E depois eu aplico a outra da Meliline, que é a prova d'água. Agora sim, gente, pro olho é isso. Agora vamos para a boca, gente. Eu vou usar esse batom da Bruna Tavares, que é aquele batom Camila. Eu não sei se ainda tem esse batom pra vender. Esse batom é antigo, bem antigo. Resolvi fazer um bocão, gente. Bocão, esse batom é muito bonito, eu acho ele muito lindo. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Compartilhando com vocês a minha maquiagem pra gravar vídeos. Agora eu vou gravar um vídeo, gente. E esse vídeo eu vou editar daqui a pouquinho pra colocar no canal. Então se inscreve no canal. Se pra caso você ainda não se inscreveu, se inscreve. Deixa seu gostei pra mim embaixo também. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.